O Auxílio Brasil, referente a junho, começa a ser pago nesta sexta-feira. Para este mês, o repasse do governo federal é de mais de R$ 7,5 bilhões. Na geladeira, a Fátima mostra doações que vão alimentar a família nos próximos dias. Na pequena casa, no Jardim Gá, no entorno do Distrito Federal, ela mora com dois filhos e três netos. E apesar de ter 67 anos e estar desempregada, todos dependem do pouco que ela ganha para sobreviver. Vem um me dar um arroz, a minha filha que mora aqui do lado, às vezes quando falta uma coisa, ela vai me dar. Para garantir o sustento da família, Fátima faz bicos e vende panos de pratos. Além disso, recebe cerca de R$ 400 do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda do Ministério da Cidadania. Mais de 18 milhões de famílias, como a da Fátima, serão contempladas pelo Auxílio Brasil neste mês. A seleção de beneficiários é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil. O benefício é destinado a quem possui renda familiar mensal de até R$ 105,00 por pessoa. Famílias que têm renda per capita entre R$ 105,00 e R$ 210,00 também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. Neste mês, o governo federal vai repassar ao programa R$ 7,6 bilhões. Está dando para a gente se virar. Vai ser uma ajudinha boa.